E aí, meus queridos cabeças, como é que estão tranquilo? Como é que está? Isso aí, estamos hoje aqui, cara, eu tô muito feliz, vídeo patrocinado pela Konami para falar da mais nova coleção que vai sair, Yu-Gi-Oh! Batalha das Lendas, Vingança do Terminal aqui, ó que a gente já vê aqui na capa, aqui, né? A fusão do dragão definitivo de olhos azuis com o Mago Negro do Caos então, enfim, espero que a gente tire, né? Uma carta aí bem... como se diz, para os fãs, né? Então vamos tirar aqui essa carta mas não vem só isso, né? A gente tem novos suportes de Barreira de Gelo Genex, tá certo? A gente tem também Infernoide Teczinho aí que já é forte por si só e vai ganhar mais um combustível interessante, né? Tenho vários amigos aqui que estão de olho nessas cartas já, louco para essa coleção sair E se você quer ganhar uma caixa dessa aqui, né? Primeiramente não esqueça de deixar o gostei aí embaixo mas, no comentário fixado do vídeo, você vai lá para o meu Instagram e lá você consegue seguir as regras para concorrer a uma caixa dessa então, vocês já sabem, é aquela coisa, felicidade para todo mundo, tá certo? Mas é isso aí, vamos abrir essa caixa Então vamos lá, né? Lembrando que isso aqui vem 5 estampas por pacote só que é daquelas coleções deliciosas que dessas 5, 4 são ultra raras e uma é secreta Então vamos começar aqui pelo lado direito aqui, né? A gente tem aqui, ó, vários pacotezinhos A gente tem 24 pacotes ao todo, então vamos começar aqui a nossa festa aqui, né? Primeiro pacotinho, vamos lá, abençoe isso aqui E também tem cartas que a gente não sabe o que vem aqui dessa coleção, né? Porque, enfim, muita coisa também é surpresa Vamos lá A gente tem aqui a Domadora Avatar da Bessa Espiritual Inda Tá aqui Aí temos aqui Infernoite Patrouleia Que eu acho que é um dos novos Infernoides Aí temos aqui a Regnificação do Vácuo Que também é uma magia... Uma magia... É, uma magia normal para o deck também de Infernoide Então aqui, ó, coisa linda Besta Eletro Cátion E temos aqui como a nossa secreta O Mago do Espelho da Barreira de Gelo aqui, ó Secreta é um regulador aqui, ó Bem lindo Vamos seguindo aqui Olha, já tiramos coisas interessantes assim, né? Então... Eu não lembro de cabeça Eu já li o que fazem essas cartas Mas eu não lembro faz muito tempo E infelizmente não dá pra... Ó, esse pacote aqui tá meio teimoso, hein? Não tem pacote teimoso é que tem coisa Vamos lá Vermelho Sprite O Jato Sprite Ó, vou montar Sprite agora Infernoide Seitzemas Esse aqui é dos antigos Já de Espelho o Dragão da Lâmina Gélida Interessante essa reimpressão aqui E temos aqui como secreta Domador Avatar da Bessa Espiritual Lara Então vamos seguindo aqui A gente tirou antes a... A do Vento, né? Agora, ó Vamos seguindo aqui, né? Vários reprints Eu não sabia que tava vindo reprint das coisas de... De Sprite Então aí, ó Mais uma informação válida pra nós Temos aqui a Palito Mira Que linda essa arte aqui, cara Gostei bastante Goblin de Restorius O Garfinho aqui no braço dele Que fofo Gostei, gostei Bessa Eletra do Anion Projecista do Pro... Do Poder Genex E Imaginação do Vácuo Que é uma magia contínua De Infernoide Coisa linda, meus amigos Coisa linda Tamo seguindo aqui Tamo tirando A gente tá em busca Do monstro da capa Que eu não sei como é que ficou a tradução em português Então eu não vou nem arriscar Chutar aqui Vamos ver se a gente tira Aí temos aqui Correntes Glaciais da Barreira de Gelo Ok Infernoides Slate Esse aqui é o controlador Genex Soldado de Brinquedo Olha só Uma carta importada do anime Então aqui ó Bem bonitinho Isso aqui dá uma satisfação Olhar essas peças de xadrez Eu não sei Pra mim dá, tá ligado? E temos aqui o Mago e Proxy Que é um Link 2 Que eu não conhecia Quem quiser Dar uma lida nele Olha Parece meio genérico Que lida com monstros de fusão Acho que é isso Vamos lá Mais um pacote Vamos abrindo aqui Quando tem 5 é muito mais rápido A gente tá acostumado a abrir pacotinho com 9 Agrupamento de Luz Aí temos aqui o Infernoide Onunco Um monte de corpos de bestas Sacrifício de subida de nível Isso aqui tem cara de ser de monstro x plom z E é mesmo Agora parei pra ler aqui Ui É Quarty Sentry É Quarty Sentry Amigos É Quarty Sentry Uuuu Coisa linda Peraí, peraí Que tem tanto brilho Que não dá pra ler Que temos aqui Meu Deus Calma aí Temos aqui ó Não sei se tá dando pra ler no vídeo Porque o brilho tá insano É o Lanceia O Dragão Ancestral Da Barreira de Gelo Aí aqui ó Temos aqui ó Dá pra ver aqui ó O símbolo de 25 anos Coisa linda Maravilhosa Ou fazia tempo que a gente não tirava uma de 25 anos Nessas coleções assim Mais É Enfim Que não tem a chance Que tem a chance de vir Mas Não necessariamente pode vir Né Que a coleção de raridade de 25 anos Eu acho Que tem né Uma grande Uma chance maior de vir Então Enfim Essa aqui Coisa linda Fazia um tempo Que eu não tirava Meu Deus Coisa linda mesmo Vamos lá Viramos aqui Temos aqui Um Dina Gen XR Temos Vamos seguindo aqui Temos Besta espiritual Ulti Kanagia Besta eletrodo Cachon Ó Custi Oro de Arpa E temos aqui Como a nossa secreta O As Espadas Espetaculação Aqui ó Um monstro Fusão Guerreiro Aí ó É isso aí Nossa eu fiquei até É que cara Sempre que eu tiro uma carta dessa Eu perco um pouco a postura Né Viram que O último buzz aqui Eu meio que fiquei O que que tá acontecendo Tá ligado Nossa Muito linda aquela carta ali Sério Vamos lá Temos aqui o Skelgon Isso aqui é monstro Antigasso Qual que é o nível disso aqui? Seis Hum Não é um alvo de fusão instantânea Mas tem outras cartas Que como com isso O conversor de espírito E temos o roubo precipitado Olha só Ó Uma carta aí que Né Voltou a jogar Nos últimos tempos Aqui ó Olha que lindo Que ficou o brilho assim ó Quando dá uma inclinada Olha só Linda linda E eu não tinha a minha Então Enfim Feliz por ter tirado Vamos seguindo aqui Será que temos outras Reimpressões De outras cartas mágicas aí Que São fortes Aí temos Já Tiramos esse Espada do marcado Aí Também E temos aqui O infernoite Hamadik A gente já tirou Vários infernoites Né Dos novos Também Várias cartas novas Eu não sei Quantos são Eu acho Se eu fosse chutar Eu acho que são Mais cinco cartas Cinco ou seis Estar contando Monstro Fusão Assim Monstro Magia Né No caso Vamos lá Virou aqui Temos aqui O Division Ressonância Terrestre Temos aqui A arbitragem Do branco O General N Da barreira De gelo E temos A nossa Bessa espiritual Ult Gaia Peleão Isso aí Isso aí Monstro De três mil e duzentos Ó É um monstro Aqui que tem uma negação Né Pro deck de besta espiritual Temos mais três pacotinhos Aqui Da primeira leva Né Que a gente tem mais Doze Então né Não vai esquecendo Gostei né Rapaziada É isso aí Opa Trancou O que eu falei Que tinha dado Aquela travada Era o de vinte e cinco anos Agora eu não lembro Destruidor Electro Hackear Vida Olha Que louco Essa arte aqui Né E temos aqui Agora O nosso Monstro Sincro Que é O É Gelojade Gimir Agerini Deus amado Esse nomezinho aí Trocadil Fala isso Três vezes bem rápido Tenta aí Tenta aí no vídeo Vai travar tua língua Que é uma beleza Dois pacotes Vamos lá Barulhinho de pacote Abrindo sempre Muito bom Aí temos aqui Olha Parece um sapinho Mas é o Espírito Hexa Da Barreira de Gelo Infernoide Piat Quarteto Instável Retribuição Sendo marcado E temos Um Como é que é Um O Jorge Os Espadachim Da Barreira de Gelo Olha Mais uma Aqui ó Falei que Vinha bastante Casas aqui Para o deck Barreira de Gelo Que muita gente gosta Último pacote Do lado direito Então vamos Opa Esse aqui até Dá um Vamos lá Jogando pacote Para o lado O Como é O Dura Trevas Aliado Gen X Temos aqui Temos aqui O Jato Sprite E o Credo Syncro Aqui ó Um É deck de Como é que é É os monstros Da Turi aqui né Pelo que eu lembro É esses brother aí né E o vídeo ainda Não acabou né Chegamos apenas Na metade né Meus amigos Então mais pacotinhos Para abrir E é isso aí Ó esse aqui Esse aqui rasguei com gosto Vamos lá Temos aqui A ausência do marcado Opa Esse aqui é novo hein Bessa espiritual Ulti Kimon Facus Aí temos o Recife do Círculo Branco E Mago e Proxy Que já havíamos Tirado anteriormente né Vamos seguindo aqui Opa 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 Teimosinho Teimosinho Será que tem coisa Domínio Congelado Da Barreira de Gelo Aí temos aqui É Medalhão da Barreira de Gelo E temos O As Espadas Especulação É Nosso monstro Fusão Guerreiro Novamente Ah eu não estou acreditando Que não vai vir Cara A fusão do monstro Calma Tem 10 pacotinhos ainda Ele pode vir Vamos lá Infernoid Seitzemas Sabe Bujo De Guarda Pânico Síncron Mecalord Sprite E Sprite Gigantesco Né Para quem já Segue aqui o canal Né Sabe que eu já montei Sprite no Macedo Mas nunca montei Na vida real Olha Depois a gente pode ver O que a gente tirou E as vezes o que falta Para ir atrás Porque quem sabe A gente não montou Um Spritezinho para o canal Né Não vou prometer Medalhão da Barreira de Gelo O Avatar Da B.C. Espiritual Rampengu E temos Ó o Aliado de Anex Homem Pássaro Isso aqui Jogava bastante Em deck de Sincro Né E temos O Esmaecimento Do Vácuo Aqui ó Uma magia contínua Para deck de Infernoide Então Enfim Tira bastante coesia Também de Sprite Gostei Gostei E Tu consegue montar O deck O que é legal né De repente Tu consegue montar O deck todo Brilhante Como a gente Gosta bastante Ó Caixa de Brinquedo Rompimento do Vácuo Ardente Cartesia A Virtuosa Destruidor Eletro E Gelo Jade Ram Aergiri Olha aqui ó Nossa Nossa carta secreta Eu acho que a outra Raridade dela Quando ela saiu Ela era Se não me engano Ultra Eu acho que Se a memória Não me falha né Mas enfim E saiu no ano passado Agora a coleção Eu não vou Recordar Mas vamos lá O Pixie Sprite O Turin O Turin Genex R O Axoid Aliado Genex E temos aqui Opa Esse aqui é o que Armas Genex Retorno Que é Zero Aqui é o monstro Syncro Pede regulador Trevas Então aqui é o 3 e 100 Quem quiser dar uma lida Nele aí com mais calma Ele é um pouco genérico Mas ele não é tão genérico Porque ele pede Trevas Mas ainda assim Até dá as vezes Pra encaixar algo Em um deck ou outro né Não limitando só no arquétipo Vamos lá Bessa espiritual Ulti Kanagia Vamos lá Temos o Esprigan Kit E temos Sol de Ebano Essa aqui a gente não havia tirado ainda A nossa Magia Contínua Secreta E agora Quanto que falta ainda? 5 pacotes 5 pacotes Nossa gente Gente Lembrando Não esqueça do gostei E visitar o comentário Fixado aí embaixo Para você Né Quem sabe Concorrer aí uma Concorrer não né Quem sabe Você pode ganhar né Tem que pensar positivo né Ganhar uma caixa dessa aqui né Ó o Barox Olha Uma carta do Panic Lá no anime Olha que linda Nunca tive essa carta E é um demônio Nível 5 aqui ó Dá pra invocar com Fusão instantânea A espada A alma dourada Sacrifício da subida de nível E temos Infernoide Evil Olha Não lembrava Que tinha o O A fusão 1 né De nível 1 Do deck Então Muito bacana Então a gente continua tirando ainda umas cartas inéditas E a gente não tirou esse monstro aqui Será que vem? Será que vem? É Eu ainda Eu ainda Eu ainda desisto Eu ainda não desisto Vamos lá Ó Infernoide A Tondel Aí temos Pilar do Futuro Cianos E temos Curivo lá Do level 6 Ó Tiramos aqui ó Cartinha diretamente Pra minha coleção Ó Tá certo Olha que Que lindo Nossa Não Isso aqui é pra minha coleção de caribos Isso aqui não tem Isso aqui não Nossa Muito lindo Aí vamos lá Deixa eu abrir aqui Faltam Mais Dois pacotes Além desse Vermelho Sprite Aí temos aqui a Ibi A Magistrada do Cálice Mundial Abitragem do Branco Explosão Gama Sprite E temos aqui Outra Monstro Que a gente não havia tirado anteriormente Que é um Monstro Rank 7 Que é o Blade O Governante Supremo De Todos os Dragões Olha que lindo aqui ó Tô dando Porque a arte dele é meio louca né É bom ler de perto Aqui ó Quem quiser ler Aqui ó Meio Eu ia falar genérico Mas não é genérico né Mais pra deck de dragão né Principalmente fogo Amigos Dois pacotes E também né Eu vou mostrar agora No final Uma retrospectiva Das cartas secretas Porque tem gente que gosta de Dar uma olhada Só nas secretas Assim né No Vamos pra dar uma Relembrada Enfim Vamos lá Temos aqui Ó o Senjenjin Que vai tá jogando Provavelmente Talvez no deck de Exodia Né No futuro breve Hackear Vida E temos Fusão do Marcada Que é uma Reimpressão Na raridade Secreta E é isso né Meus queridos Último pacote Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Será que não vai vir A fusão Não tô acreditando Não tô acreditando Que não vai vir a fusão Vamos lá Emboscada da Besa espiritual Ai 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 Ó o tanque De brinquedo Temos aqui A caixa De brinquedos E a Opa É uma fusão Será Ah não Eu achei que ia ser A fusão Ali do Dragão branco De olhos azuis Bessa espiritual Ulti Nuxi O dragão É um dragão né Quer dizer um dragão aqui Mas aqui é um Irmi Ai ai Vou dar uma breve passada aqui Nas cartas secretas E só Pra finalizar Muito obrigado a todos Que assistiram o vídeo até aqui Por favor não esqueça De deixar o gostei Caso você conseguiu dar um sorrisinho Assistindo aqui a esse vídeo E né Não esqueça do comentário fixado Para ir lá no meu Instagram E concorrer a uma Caixa Dessa Né meus queridos Enfim É o Mago Proxy E temos aqui a nossa Quarter Centro E bem lindona Olha só Mas é isso gente Beijo no coração de vocês Se cuidem Um grande abraço Cabeça E falou